Oi gente, hoje eu trouxe para vocês um enfeite de Natal que é para colocar ou na porta ou na janela. É super fácil e ainda dá tempo. Faltam só 10 dias para o Natal, mas é bem rápido e fácil também. Acredito que todo mundo tenha esses materiais que eu vou mostrar em casa. Os materiais são um cabide de madeira ou de plástico, o que vocês tiverem em casa. Eu peguei do meu guarda-roupa sobrando. Tinta metálica, que é opcional para pintar o cabide ou não precisa. Uma tesoura, uma fita larga, uma fita mais fina. Não tem uma quantidade certa, aí vai medindo conforme eu vou mostrar para vocês. E eu peguei 8 enfeites, peguei botinha, bolinha, é tudo da sua preferência, o que você tiver disponível em casa. Eu vou mostrar como montar. Eu vou mostrar como eu amarrei o laço aqui em cima do cabide. Peguei o cabide, tirei uma boa parte da fita, dei um nó normal. Amarra normal, né? Só que para ele ficar para cima, tem que fazer isso aqui. Pegar essa uma parte. A outra parte igual. É que essa fita tem um araminho. Pode ser aquelas sem o arame, mas essa aqui é mais fácil de montar. E passar por dentro. Pega as duas partes e passa uma dentro da outra. E depois corta, porque senão não dá certo. E aí, monta ele normal. Para ele ficar bem bonito. Eu já fiz no outro cabide que eu vou mostrar para vocês. Não é difícil, tá vendo? Ele ficou bem armado. Tem que ser assim, dessa forma, porque senão o laço vai ficar caído. E agora eu vou mostrar para vocês os enfeites que eu vou colocar. Vou mostrar como eu fiz. Eu peguei um fiozinho dourado que veio, caiu. Esses fiozinhos, né? Passei em um enfeitezinho. Aqui é fácil. Dá uma segurada aqui para não fechar tanto. Amarrei. E vou passar um pedaço de fita. Essa fita mais fina aqui dentro. E corto. Porque vai ficar intercalado. Uma bolinha mais baixa, uma mais alta, uma estrelinha. E assim vai. Eu vou mostrar como que eu coloquei. Porque eu já fiz no cabide que eu pintei. De bronze metálico, né? É bronze metálico a cor da tinta. E eu vou mostrar para vocês agora. Então, esse é o quase pronto. Aí eu vim finalizar com vocês. Eu peguei uma estrelinha. Passo a fita aqui dentro, né? Que está dupla. Vejo a altura que eu quero. É a altura que vocês quiserem. O legal é ficar intercalado. E dar dois nozinhos. Não precisa colar. Porque se colar também, para guardar vai ser ruim. Eu vou mostrar para vocês depois ele inteiro. Aí amarrei. Essa daqui está mais para cima. Essa mais para baixo. E assim todas as bolinhas. E os enfeites, né? Não são todos bolinhas. Agora eu vou colocar uma outra botinha. E vai intercalando. Fica muito bacana. E é muito prático também. Eu resolvi gravar porque eu achei bem interessante e fácil. E tinha todos os materiais. Olha. Agora eu vou mostrar para vocês ele todinho pronto. Ficou pronto. Olha que ideia bacana, gente. Super fácil. Acho que dá para ver, né? Eu vou tirar foto e vou colocar aqui também no vídeo. E na descrição do vídeo também eu vou colocar quais são os materiais. E se vocês gostaram dessa ideia, dá um gostei para mim. Inscreva-se aqui no canal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.